Na manhã desta terça-feira, a Secretaria de Assistência Social realizou a entrega das cestas verdes a famílias cadastradas no Cade Único, em Rolim de Moura. Cumprindo as regras de prevenção, foram entregues senhas antecipadas para se evitar aglomeração. Qual é a importância desse programa, gente? Essa verdura, essa fartura que está toda aqui, que a gente mostra a fartura da nossa terra, é tudo comprado de produtor rural da nossa cidade. Então são hoje mais de 80 produtores rurais que vendem, tanto para o governo do estado, quanto para o governo federal. E notamos uma grande fartura nas cestas verdes distribuídas pela assistência social. Temos aqui quiabo, tomate, banana, mamão, abóbora, mandioca, além também das pessoas estarem levando verduras, folhas, alface, couve e também ovos. Segundo a Secretaria de Assistência Social, o objetivo é deixar a população com a imunidade maior. Ainda mais nessa época da pandemia da Covid-19. O povo bem alimentado aumenta a imunidade. Com isso nós combatemos o Covid. Com isso nós damos para as pessoas resistência. Então o nosso objetivo principal este ano é fortalecer as famílias para que elas estejam uma proteção maior contra o Covid. A gente sempre desenvolveu esse trabalho com um objetivo, ajudar na alimentação. Hoje é ajudar na alimentação e ajudar no combate ao Covid. E nós vamos ter toda semana, como era antigamente. Dentro dessa programação, a gente vai poder este ano atender inclusive pessoas que não são do cadastro único. Pessoas que estão passando por desemprego, pessoas que estão passando por necessidades. Procure o CRAS para você receber a sua senha. Isso é tudo entregue através de senhas para evitar qualquer tipo de tumulto, qualquer tipo de agitação. Então no nosso CRAS, lá na Praça Céu das Artes, a gente já está distribuindo as senhas para a próxima semana. Essa é a programação. Essa é a programação.